2012 registrou um aumento considerável na venda de motocicletas, tanto novas quanto usadas. Se você se enquadra nesse índice, deve saber que quando a moto é nova, precisa ficar um certo período em processo de amaciamento. Mas e aí, é indicado viajar? Não, não é indicado. Porque normalmente em uma viagem a pessoa estica, ela eleva muito a rotação da motocicleta. E levar na garupa? Pode ser. Pode porque não força o motor. Apenas é um excesso de peso a mais e ela já está programada para isso. Estas são as preocupações de um novo proprietário de uma motocicleta zero quilômetro. Mas nem todos sabem para que serve o período de amaciamento. Outras pessoas não acreditam neste processo. Os dois estão errados. Este rapaz tem uma moto há dois anos e nem sabe como fazer o procedimento. Eu nunca tentei. Eu tenho aqui, comprei essa moto tem dois anos e a prática é do dia a dia mesmo. Não tem nenhuma técnica assim de... prática técnica de amaciar não. E há quem diga que sabe amaciar o motor de uma moto. A maneira mais certa, mais correta é você andando mesmo. Tipo que nem uma pessoa compra um carro, logo logo já faz uma viagem longa e isso já ajuda muito no desenvolvimento do motor. Aí eu acho que é uma forma de estar desenvolvendo bem e amaciando o motor muito bem. Amaciar uma motocicleta nova é uma tarefa simples, mas que exige um conhecimento mínimo do proprietário. O bom amaciamento dependerá da durabilidade do motor. Não abusar das altas rotações é uma das recomendações básicas. O motor tem uma rugurosidade, são saliências que estão no motor da moto, que é o cilindro, os pistões, que ao passar do tempo, nos primeiros mil quilômetros, eles vão perdendo esse atrito. Então, com elevada rotação, ele pode gastar mais do que é necessário. Esquentar bem o motor com a moto parada também é um procedimento desaconselhável, mas que costuma servir com muita frequência. A melhor maneira para amaciar o motor é usar o bom senso. É um período longo, de mil quilômetros, e nesse período aí ele usar em rotações adequadas, conforme o manual do proprietário instrui. O bloco do motor nos primeiros quilômetros, as peças precisam se encaixar. Atualmente, as folgas são muito justas e precisam de um período de amaciamento, até mesmo os motores modernos. A moto deve amaciar da seguinte forma. Usar adequadamente, de forma que você manter uma velocidade constante, não usar muito 5 mil RPM, 6 mil RPM, que vai cortar o motor da moto, que é o overdrive, que eles chamam, e também não usar em baixas rotações, porque vai segurar a moto, a moto vai ficar sem elasticidade. Assim, os primeiros quilômetros com a motocicleta zero devem ser mesmo cercados de um certo cuidado, mas sem exageros. O amaciamento tem o seu motivo, a ação pela qual os fabricantes recomendam um uso diferenciado neste período.